Olá gente, tudo bem? Eu sou o professor Saulo, professor de música, e hoje dando continuidade ao assunto que nós vimos no vídeo anterior, vou falar sobre os sete acordes perfeitos maiores formados sobre as sete notas naturais. Porém, antes vamos conhecer uma ferramenta muito importante na notação dos acordes, assim como na leitura dos mesmos também, que é o diagrama. O diagrama nada mais é do que o desenho dessas cinco primeiras casas do braço do violão. Está ok? Vamos lá? Gente, observem como o diagrama é um desenho das cinco primeiras casas do braço do violão, onde as linhas verticais representam as cordas e as linhas horizontais formam as cinco primeiras casas do braço do violão. Como foi dito no início do vídeo, dando continuidade a categorias de acordes, nós vamos ver aqui os acordes perfeitos maiores formados sobre as sete notas naturais da escala. O propósito é que você escute a sonoridade de cada um. Do major, He major, Mi major, Mi major, Fa major, Sol major, La major, La major, Si major. No decorrer do vídeo, vocês verão com mais calma a forma como ele é anotado no diagrama e também a cifragem do acorde, que é aquela letra que fica acima do diagrama. Vejam agora as letras que representam cada nota. O A representa Lá, o B representa Si, o C representa Dó, o D representa Ré, o E representa Mi, o F representa Fá e o G representa Sol. Agora, é preciso observar com calma três coisas importantes. Como o diagrama é útil para se escrever o acorde, observar os dedos que estão formando cada acorde no braço do violão e a letra acima do diagrama que está representando o nome do acorde. Quando a letra vence somente ela em maiúscula, significa que o acorde é maior. Então, temos Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fó maior, Sol maior, Lá maior e Si maior. Está ok? Observem e prestem bem atenção nisso. Na próxima aula, a gente vai ver os acordes perfeitos menores e os acordes de sétima da dominante. Eu espero que tenha contribuído. Até a próxima e obrigado! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto